Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é a revelação urgente da Dona Maria Padilha para a sua vida. O que a Dona Maria Padilha quer falar com você? Qual é a revelação urgente que a Dona Maria Padilha quer trazer para você? Quero agradecer a todos os novos inscritos, todas as pessoas que fazem desse canal, esse grande sucesso. Canal Enigma do Oriente, gente. Olha, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Não espere perder o seu amor para agir, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Recado urgente da Maria Padilha para a sua vida. Opção 1, o baralho da rosa vermelha da Dona Maria Padilha. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o tarô do ojo. Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida, se conecte com a Dona Maria Padilha e vamos ver qual é o recado que a Dona Maria Padilha traz para você nesse dia maravilhoso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Baralhinho da rosa vermelha da Dona Maria Padilha. O que a Dona Maria Padilha quer te revelar com urgência? Mentaliza a sua vida aí, Exu. Salve Maria Padilha, salve com a força, meu irmão. O que a Dona Maria Padilha quer falar para você? Bom, presta atenção aqui, olha só. Dona Maria Padilha fala aqui o seguinte. Para de querer pedir ajuda para todo mundo, pare de confiar em todo mundo. Cuidado com as traições nos seus caminhos. Muitas coisas não estão dando certo na sua vida porque você acredita em todo mundo. Enquanto você agir assim, as coisas vão ficar difíceis, tá bom? Seu caminho está aberto para você conseguir seus objetivos. Só que você tem mania de depender das pessoas. Você esquece que você tem a sua força. Entendeu? Acredite em você que você vai conseguir. Seus caminhos estão abertos. Entendeu? Não confie plenamente em ninguém. Recado da Dona Maria Padilha para você. Bom, presta atenção aqui. Dona Maria Padilha está falando para você também o seguinte. Chegou o momento da sua vida de você ter vitórias, tá bom? O momento agora é de você ter vitórias, de você colher tudo que é seu por direito. Tenha fé. A carta do centro do jogo é a carta da vitória. Maria Padilha falando que é. Você vai realizar o desejo que você tanto quer, tá bom? Aqui você vai conseguir seu objetivo. O que foi tirado de você vem na sua mão. Vem para a sua mão. Eu vejo aqui espiritualidade trabalhando ao seu favor, tá? Eu vejo aqui você conseguindo seus objetivos, tá bom? E vejo aqui que tem um ser, tem um antes querido que está muito presente na sua vida. Vamos lá. Gente, entenda bem, tá? É muito importante você ter uma conexão com quem já foi. Ter o respeito, ter aquele carinho. Porém, pare de ficar chamando ou lembrando de uma pessoa que você perdeu. Essa energia dessa pessoa, ela fica muito próxima a você e com isso você se sente mal. Com isso você trava um pouquinho seus caminhos. O que você vai fazer? Você vai mandar rezar uma missa para essa pessoa. Você vai parar. Sabe aquelas fotos que você tem nessa pessoa? Você vai guardar essas fotos. Vai botar num cantinho lá, guardadinho. E uma vez ou outra você vai matar aquela saudade. Só que você vai seguir a sua vida deixando a pessoa ir descansar. Aí sim as coisas vão voltar a dar certo para você. Maria Padilha está dizendo isso para você, tá? Outra situação aqui. Muitos de vocês vão ter vitória relacionado a um bem material que você quer muito. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Se é uma estabilidade financeira, você vai conseguir. Se é um emprego, você vai conseguir. Maria Padilha fala que uma pessoa vai te ajudar. Pode ser uma pessoa física, pode ser um espírito. Eu acredito muito que seja a Dona Maria Padilha. Ela usando alguém para te ajudar. E isso vai ser feito. Ou até mesmo esse ser que você perdeu. Essa energia dessa pessoa que se foi. Só pare de ficar chamando, de ficar se lamentando. E quando você for mandar rezar uma missazinha, você vai pedir para essa pessoa descansar em paz. Que você vai seguir a sua vidinha. Tal, tal. A vida que segue. E as coisas vão melhorar para você. E uma pessoa que saiu da sua vida falando que não voltaria, tal, tal. Essa pessoa vai entrar pela porta da frente da sua casa. Você ainda vai entrar na sua casa com essa pessoa do seu lado. Ela volta para você. Maria Padilha sabe o que faz. Se você pediu isso à Dona Maria Padilha, você vai ter. Primeira revelação da Dona Maria Padilha. Forte, hein, gente. Deixe o seu nome para a corrente de oração para a Dona Maria Padilha te abençoar. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas com a sua única energia, tá bom? WhatsApp na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Não espere perder para você depois correr atrás, que é pior, hein, gente. Salve, Maria Padilha. Baralhinho da cor branca. Qual o recado da Dona Maria Padilha para quem escolheu o baralhinho da cor branca? Salve, Dona Maria Padilha. Baralhinho 2, hein. Eita. Bom, aqui, gente, aqui o negócio é sério. Dona Maria Padilha fala que a sua vida está passando por um desgaste, por perdas. As coisas não estão dando certo porque tem magia fechando seus caminhos aqui, tá? Você aqui te aconselho a fazer uma tiragem comigo ou com qualquer outra pessoa da sua confiança, tá? Porque aqui as coisas não estão boas, não, tá? Existe uma magia atuando na tua vida onde não deixam você andar. Por isso que tudo que você vai fazer sempre trava. Parece que vai, aí não dá certo. Amor, área financeira, por quê? Infelizmente você está sob ataque espiritual aí. Revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Gente, a Maria Padilha ainda confirma aqui. Olha, pessoal. Aqui o negócio é muito sério, pessoal. A Dona Maria Padilha fala aqui para você correr atrás de ajuda. Marca uma consulta com alguém para ver o que está acontecendo aí. Aqui tem uma magia feia cortando tudo do teu caminho, tá? Pessoas que escolheram essa opção aqui estão prestes a perder tudo ou estão perdendo tudo. E aqui a Maria Padilha pede para você agir com rapidez. Seja esperto ou esperto para você abrir os seus caminhos desfazendo isso aí, ó. Pessoas que estão aqui, nessa situação, perderam o amor de alguém, foram trocadas ou foram traídas, ou estão perdendo dinheiro, ou foram roubadas. As coisas não estão boas. Lamentem falar isso, mas eu estou sendo utilizado aqui pela Dona Maria Padilha para poder te trazer essa revelação aí. Marca um jogo aí para ver o que acontece aqui, tá bom? Ou procura qualquer outro tipo de ajuda, ou jogue com qualquer pessoa da sua confiança. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que você possa sim ser agraciado, agraciada pelas forças da poderosa, maravilhosa Dona Maria Padilha. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Você vai lavar, mãe? Opa! Dona Maria Padilha trazendo o recado aqui maravilhoso, hein? Para você que quer novo amor, vem um novo amor para você aí, tá? Vem aí o relacionamento, vem aí uma grande virada na sua vida. Um novo amor chegando, tá? Você tendo que escolher entre duas pessoas. Aqui, essa pessoa, pode ser que ela seja casada, que você já conheça essa pessoa, que você vai ter que escolher entre essa pessoa e uma pessoa nova, tá? Muitos aqui estão no triângulo amoroso. Essa pessoa pode ter alguém, mas aqui eu vejo você sendo beneficiado ou beneficiado por essa pessoa. Ou, de repente, é você que é casada ou casado e vai ter que escolher entre um novo amor que está chegando. O importante é que venham alegrias para a sua vida aqui. Revelações da Dona Maria Padilha. Exatamente isso. Haverá um corte aqui para você poder ter essa pessoa nova. Você que vai ter que cortar ou a pessoa que você quer vai cortar alguém na vida dela para você entrar. Dona Maria Padilha falando, trazendo o recado para você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe-me chegar para cá. Bom, o recado da Dona Maria Padilha aqui é você recebendo o convite para fazer uma viagem, tá? Ou você realmente ter um momento de estabilidade onde você vai ter que fazer uma mudança na sua vida. Pode ser uma mudança de cidade, mudança de estado, mudança de casa, mudança de emprego. Aí você adapta a sua situação. Mas o importante é que você vai passar por uma grande mudança. E o último recadinho que a Maria Padilha fala é que se você está esperando uma herança, essa herança está saindo. Aí, estou todo arrepiado aqui. Você que está esperando uma herança, uma ação judicial, essa ação está saindo ao seu favor aí. Eita, quero 10%. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, gente. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu me chamo Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói para o Mundo. Gratidão, 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 gente. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Traz a sua energia para cá. Vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha. Vamos ver. Salve. Opa, caiu uma carta aqui. Vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha. Esse recado é forte, hein? As cartas estão caindo. Eu sou meio grande, pessoal. Calma aí. Senão eu não consigo pegar. Pronto, as cartas voaram. As cartas voaram, pessoal. Por isso que eu estou fazendo estúdio novo. Canal Enigma do Oriente. Qual é o recado da Dona Maria Padilha aqui para a opção número 4, o baralhinho do tarô do roxo? Salve, Dona Maria Padilha, toda a sua família. Vamos ver aqui. Qual é o recado da poderosa Dona Maria Padilha para a sua vida? Bom, aqui o recadinho também é um recadinho que é um puxão de orelha. Salve, Dona Maria Padilha. Está gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Bom, o puxão de orelha, o recado, a revelação urgente da Dona Maria Padilha é o seguinte. Você tem que fazer valer a sua existência, tá? Enquanto você não valorizar o que você quer, você ficar parada, ficar presa ou preso numa situação que não vai te levar a lugar nenhum, você tende a ficar sozinho. Por quê? Você não está se valorizando. Pessoal, se eu escolher esse montinho, tem o hábito de valorizar mais os outros do que a si mesmo. E a Dona Maria Padilha fala o seguinte, você vai acordar ou não? É isso que ela está te perguntando. Você quer viver, você quer ter alegrias, você quer aproveitar a sua passagem nesse mundo ou você vai ficar estacionada? Ou estacionada. Tem gente aqui que não está fazendo valer a sua existência. Tem gente aqui que tem tudo para ser feliz, mas infelizmente está fazendo uma projeção errada da vida. Bom, Dona Maria Padilha pede para você ouvir a sua voz interior, ouvir o seu subconsciente, ouvir o seu mentor espiritual. A espiritualidade está dizendo o seguinte para você. Entenda de uma vez por todas. O momento agora é de você ter compreensão, falar menos da sua vida para você mudar a sua vida. Porque à medida que você entender a sua importância na vida, você vai parar de projetar a sua felicidade nos outros. Para você ser feliz, primeiro você tem que ter felicidade. Para você viver o amor, primeiro você tem que ter amor por você, porque ninguém dá o que não tem. Maria Padilha fala, se você quer amor, você tem que dar amor. Se você quer ser feliz, você tem que estar feliz. Ninguém dá o que não tem, gente. E ela fala, pare de sofrer pelo que passou. Pare de olhar para o passado. Para você ter uma vida próspera, no amor, na área da saúde, na área financeira, pare de olhar para trás. O que passou, passou. Tem gente aqui que fala, ah, mas eu fui tão feliz. Ah, eu tinha um amor. Ah, eu tinha um bom emprego. Eu tinha. Juntinha. Passou. Não vai voltar para o que você está falando. Viva o hoje e o futuro. Viva o agora. Você vivendo o agora, escrevendo a sua história direitinho, você vai ter um futuro maravilhoso. A espiritualidade está aqui, olha. Você tem uma força muito forte. Muito forte mesmo. A espiritualidade está pedindo para você ter compreensão. Aí você vai ver. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Olha, e a energia que está aqui na mesa é da Dona Maria Padilha. Sabe o que a Dona Maria Padilha é para mim? É tudo. Porque ela mudou a minha vida. Ela e Dona Maria Mulamba. Eu estou falando para você. Se a Maria Padilha não mudar a sua vida, eu mudo de nome. Eu confio. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu devo a Dona Maria Padilha das sete encruzilhadas. Sete encruzilhadas. Sabe o que é isso? Sete caminhos. Tudo isso pertence a ela. Abra os seus caminhos. Faça valer a sua existência nesse mundo. Acredite na espiritualidade. Se sua vida não mudar, eu mudo de nome. Canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos. Enigma do Oriente. 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 O que é isso?